Bom, está rolando uma polêmica aí sobre o Pedro Raul ter curtido a foto do rival, de um dos nossos rivais, e aí gerou tumulto nas suas próprias redes sociais. E o Pedro Raul fez um esclarecimento, dizendo que foi hackeado, que teve mensagens impróprias para os seus amigos, seus conhecidos, e aí tornou uma revolta por parte dos torcedores. Mas, o Rontemberg retritou isso, disse que é um absurdo, só que eu prefiro acreditar a palavra do Pedro Raul, ele disse que foi hackeado, não tem nenhum vínculo com esse clube, nasceu e se criou em Porto Alegre, declarou isso. Ele também ressaltou que veio para o Botafogo para realizar um sonho. Então, para mim, isso aí, eu acredito no Pedro Raul. Então, é uma coisa que está fazendo furtunos nas redes sociais do jogador do Botafogo. Então, eu tentando esclarecer meio que ele falou no seu Instagram, deixou bem claro que foram hackeos que invadiram a sua conta, a sua rede social. Então, não se passa disso. Estou deixando aí a imagem, os prints, desclarecimento dele. Então, é uma coisa que está pegando feio aí para o jogador. Mas, eu estou do lado dele. Eu creio que ele não seria tão desrespeitoso como o Botafogo. Então, eu prefiro acreditar nisso. Então, galera, só para dar uma esclarecida aí sobre isso, está passando na tela de vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.